Olha, é rapidinho, olha, é rapidinho, não tem como ser rapidinho com o Sempre um Papo, porque é um projeto com maior longevidade no país, um projeto cultural de fazer o público pensar a literatura, conversar com grandes escritores, evidentemente que não são grandes escritores, eles erraram comigo, mas o que você vai fazer, né? Sempre tem que ter uma cota em qualquer legislação poética. Mas o Sempre um Papo, eu acho que fortaleceu a minha vida, fortaleceu a minha convicção e fortaleceu a minha vontade de falar com o público, interpretar textos, poesias e ser autêntico e sincero e poder rir quando não sei a resposta.